Música Então se nós tivermos a olhar para o céu numa direção em que não esteja o sol, então o que vamos ver é a radiação difundida e portanto tem uma dominante azul. Pelo contrário, se estivermos a olhar para o sol, então aquela que é mais transmitida é o vermelho. Claro que aqui agora podemos perguntar por que é que o sol não é vermelho durante todo o dia. E outra pergunta é por que razão, então se a difusão é tanto mais importante quanto menor o comprimento de onda, a seguir ao azul ainda temos o violeta. Por que é que então o céu não é violeta? Música Estivemos a assistir a uma palestra acerca de moléculas como de energia e fenómenos relacionados com a luz e pronto, foi um acontecimento fora do normal cá na escola. Música Aprendemos alguma coisa sobre bases de física, que foram importantes para compreender a parte química final e é um assunto que nós não tínhamos falado ainda no programa do secundário e por isso acho que foi interessante. Muitos dos aspectos que referimos são também interessantes para os alunos porque são observáveis no cotidiano. Aqui eles veem, no entanto, a aproximação científica, conseguem contextualizá-la e, sem dúvida, o transporte de observações do cotidiano para o campo da física e da química fica especialmente motivador. Os efeitos fotoelétricos, falaram-nos da dualidade do comportamento da luz, pode ser em feixe ou em onda, que a luz tem várias aplicações. E depois, partindo do comportamento da luz, como é que ela funcionava, chegámos à química e começámos a observar fenómenos de fluorescência e fluorescência que ocorrem nos seres vivos e através de reações químicas. Há um filme em que nós vemos uma grande diversidade de formas bioluminescentes. O avatar, bom, isto é tudo imaginário, mas, na realidade, nós temos, e foi isso que inspirou o filme, muitas formas de vida que são luminoscentes. Ficou na minha memória aquele exemplo em que o senhor estava a nadar na água e os movimentos provocavam temor nos seres vivos que libertavam luz. Fiquei espantado na altura porque não fazia ideia como é que aquilo podia acontecer e agora já tenho uma justificação para isso. A densidade de plântone é tão grande que está ali uma foto ou uma pessoa dentro de água. O plântone são aqueles seres microscópicos e, quando a água é agitada, eles libertam luz. A reação é de temor, portanto, digamos. Aquilo que ocorre é que a intensidade é tão grande que, pelas descrições no que lá fomos, dá para ler o jornal. Isto tudo só para ter uma ideia, portanto, da quantidade de luz que liberta. Muitas vezes as ciências é só teórica, são só coisas teóricas e as pessoas muitas vezes não veem as coisas na prática mesmo à frente dos seus olhos. E ali tivemos exemplos de coisas que estão a acontecer mesmo à nossa frente e que, através da teoria, a gente consegue explicar. Mesmo que a temperatura seja muito, muito elevada, temos sempre azul. Isto é um bocado ao contrário da convenção que nós usamos nas torneiras da água, não é? Em que o azul é o frio e o vermelho é o quente. Isto talvez porque os fenómenos do cotidiano a que associamos estas cores são diferentes. Portanto, temos ali um incêndio e um iceberg, um gelo, que tem uma tonalidade azulada. Bom, mas isto, se pensarmos em termos cósmicos, será um pouco desconcertante. Portanto, nós imaginámos aqui o Mr. Spock, que acha completamente ilógico, porque, de facto, a água quente, se calhar, deveria ser representada pelo azul. Aquilo que os senhores professores vieram trazer foi um contacto direto entre o conhecimento, entre a ciência e o próprio aluno. Acho que, desta forma, conhecemos novas dimensões. A matéria é talvez dada de uma maneira mais interessante. Vimos as demonstrações daquilo que nos estava a ser explicado e, assim, pronto, conseguimos perceber melhor do que é que se trata, do que é que estamos a ouvir-os falar. Gostei muito. Vá lá, um comentário. Qual é a diferença? O vidro está a absorver e, agora, rodando na vertical, a luz de outra violeta entra dentro do tubo e a lâmpada fica acesa. É também importante para nós que haja uma comunicação, de forma a que eles não pensem que há uma barreira intransponível e, portanto, que se podem transformar em cientistas mais tarde, ou mesmo que não se transformem em cientistas, sejam pessoas informadas sobre ciência, que é muito importante para nós raciocinarmos sobre o nosso cotidiano. O cor amarelo na emissão é conhecida de alguém. É usado em faróis de automóvel. Recentemente é utilizado em iluminação em faróis de automóveis. Vá lá, e se vocês sabem? O Shannon, exatamente. Portanto, a emissão, a reação, é relativamente rápida nestas condições. Enquanto se está a dar, temos a emissão de luz. Assim que a reação está concluída, o estado final deixa, portanto, de haver emissão de luz. Eu acho que é importante para conhecermos mais além do que já sabemos e porque pode ter outras utilizações no mundo prático novas que possamos descobrir em várias coisas, em vários ramos, na saúde, na engenharia. Abra um pouco os horizontes. Talvez nos ajude a escolher melhor as áreas que iríamos prosseguir no futuro. Visto que às vezes a gente vamos para universidades, mas nunca sabemos ao certo se vamos gostar daquelas áreas, visto que nunca tivemos em contato com elas. E estas aulas, por exemplo, ajudam um pouco a abrir os horizontes nestes sentidos. Ouvem o estalido. E agora, portanto, a reação vai se dar durante várias horas. Podemos terminar. Aplauso Aplausos Aplausos Obrigado. Tchau, tchau.